Apenas ter sucesso, será que é a melhor forma de você se sentir feliz com o seu negócio? Nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre o segredo dos sucessos das pessoas milionárias. No meu canal eu sempre falo sobre negócios online, marketing digital e marketing de afiliados. E eu falo para as pessoas sempre buscar o que elas desejam na vida. Então, para você empreender de uma forma online, você tem que saber qual é o fim no qual você quer levar a sua vida através dos seus negócios. Constantemente eu falo sobre pessoas que não gostam de gravar vídeos, pessoas que não gostam de escrever artigos no seu blog, ou até mesmo de pessoas que não querem dar palestras, não querem ficar viajando para poder palestrar em eventos, ou até mesmo trabalhar menos de 8 horas por dia. Então, venho trazer aqui para você como você buscar essa clareza para a sua vida. Então, o segredo seria você definir como seria o seu negócio quando você tiver sucesso. É muito importante você saber esse dia, porque quando você souber, você terá muito mais clareza qual é o objetivo, qual é o foco que você queira almejar para a sua vida. Você conhece muitas pessoas que têm altos cargos, são pessoas públicas, funcionários públicos, que conquistaram altos cargos, porém, eles não estão satisfeitos no que eles estão trabalhando. Então, é muito importante você definir esse dia no qual que seria. Que é um dia normal, por exemplo, eu estou aqui, hoje em dia é normal, um dia de semana, e será que esse dia eu gostaria de viver ele para toda a minha vida? Por exemplo, eu tenho um negócio lá, eu vou acordar todos os dias fazendo esse tipo de trabalho, ou se você é, por exemplo, um funcionário público aí, de um cargo muito alto, será que você quer ir lá todos os dias fazer esse tipo de trabalho? Você está satisfeito em fazer todos os dias esse serviço? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, eu falei que eu sou bacharel em Direito, eu já fiz a minha faculdade de Direito, me formei, trabalhei muito na área jurídica, nas empresas, trabalhista, civil, bancário, então eu trabalhei em muitas áreas do Direito, só que eu não me identificava nesse tipo de mercado, eu não gostava de advogar, eu não gostava de cumprir prazos, essas coisas aí que gera em torno da área jurídica, eu não gostaria de estar preso em apenas um local, e eu também não gostaria de ser funcionário pela vida inteira, apenas obedecendo as ordens dos outros. A maioria das pessoas pensam que apenas os bens materiais levam à felicidade, mas nem sempre isso acontece, esqueça um pouco dessa área de materiais, e leve um pouco mais sobre o seu sentimento, qual seria o seu sentimento nesse dia que você alcançar o seu sucesso, será que você vai estar feliz nesse dia? Mesmo você tendo, por exemplo, uma Ferrari, um Porsche, ou um carro mais simples, sendo o Civic, Gol, você conquistando tudo isso, você realmente vai ter essa felicidade, no qual você acorda todos os dias e fala assim, eu estou em trabalhar com felicidade, com ânimo, e assim, eu quero trabalhar nisso, eu quero viver disso, será que realmente é isso que você está buscando pra sua vida, é isso que vai te fazer feliz? Então assim, você fazendo essa análise, você vai saber que você realmente é feliz ou não, e você vai descobrir se é isso mesmo que você quer pra sua vida. Então a partir do momento que eu descobri na minha vida que eu quero viver de negócios online, isso mudou totalmente a minha mentalidade, o meu modo de pensar, e principalmente a minha parte emocional. Então se você não está feliz no que você está fazendo, às vezes pode ser até uma grande hipocrisia que a gente está vivendo, porque estamos fazendo algo que não gostamos, só apenas pelo dinheiro, e nem sempre o dinheiro pode trazer felicidade, mas fazendo algo que dê dinheiro e algo que você goste, juntando essas duas coisas, tenha certeza que você vai ter o seu sucesso muito mais rápido. Esse vídeo foi mais sobre o estilo de vida que você gostaria de levar sobre a sua vida, porque muitas pessoas vêm me procurar e falam, Diogo, eu não gosto do que eu faço, Diogo, eu odeio o que eu faço, eu não quero estar nesse momento, nesse trabalho, Então isso me fez refletir muito em fazer esse vídeo para vocês, para que você, minha audiência, pense um pouco mais se realmente é isso que você quer para a sua vida, porque não adianta você estar ganhando bem e estar infeliz. Então pensa muito bem sobre o que eu estou falando aqui para você, para que você possa ser feliz e ser bem sucedido sobre a sua vida profissional e até mesmo emocional. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou realmente já deixa seu like aqui embaixo, para estar ajudando a nossa comunidade, mas também se você gosta de assuntos sobre negócio online em geral, empreendedorismo, marketing digital, ou marketing de afiliados, você pode estar também se inscrevendo no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo ou aqui no canto, e também lembrando, se você quer receber 100% do conteúdo, esteja ticando o sininho cinza ao lado, bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus!